E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Michael, jogando muito. E eu sou a Ana. E hoje estamos com mais uma gameplay de LEGO Jurassic World. Vamos lá. Estou com o menininho que está com o colete marrom aqui. E eu sou o que tem outro dente aqui. Que já me bateu. É aqui, ó. Vem aqui, ó. E tem alguém me filmando, igual na última gameplay. Olha, rapaz. Aqui não é? Não, acho que não tem nada aí. Olha, não tem marquinha. Estou dando choque, cara. Estou dando choque até notar. Funcionários do Jurassic World de alto nível carregam essa parada aí. Como um menininho afastouro que já tiveram. Para te ver. Olha, tem Wi-Fi agora, né? Tem Wi-Fi. Ah, é aquele ali, ó. Ali. Tentou cavar uma saída. Aqui, aqui, aqui. Foi por isso que fizemos fundações tão profundas. Pode nos levar até aquela passarela? Ah, claro. Vamos lá agora. Camilão, meu. Eita, o que ele fez? Tem um painel aí. Ai, meu Deus. Não, é você. Estou preso aqui? Eita. Olha, para o lado, para cima, para o lado. O que é isso? O que é isso? O que é diferente, gente? Ah, tinha uns puzzles assim no começo. Ah, vamos lá. Vamos lá. Está com o outro aqui. Está com o outro aqui, olha. Está com o outro aqui. Tem que subir aqui. Eu não consigo ver nada daqui de si, olha. Tem gente de si, uau. Me siga-me os bons. Pesquisadores, que nem esse cara maluco aí. Pode inspecionar o cocô. Vou inspecionar o cocô. Gente, olha só as perninhas lá de fora. Nossa, que catinho. Ai, meu Deus, eu caí. E agora? Agora vai cair. Tá, o que ele inspecionou o cocô? Eu tenho que dar a volta. Ei, lasqueira, viu? Nossa, ele é muito ligeiro. Tem que subir aí. Vou achar um caminho pra vocês. A gente devia mesmo deixar mais fácil para um dólar dos rex escalar os muros? Esse barco já zarpou. E deve estar devorando outro navio agora. Aqui, corta ele. Calma, não estou conseguindo. Pega a peixeira e passa. Vou pegar a peixeira e passar o seu pescoço. Vamos pegar. Ela tem que subir a isso? Sim. Caramba. Por que que ele dá essas opções de montar? Parece que acabou mais do que pensamos. Ah, é que depois a gente volta aqui com o jogo livre, eu acho. Eu não vou cair daqui da água. Meu Deus, isso aqui é uma piscina de mijo. De xixi. Eu só caí na piscina de xixi. Ai, que nojo. Vem aqui, vem aqui. Eu quero dar um abraço. Não quero. Eu vou te dar água. Sai daqui. Sai daqui. Abraço. Abraço o colega de trabalho. Abraço o amiguinho. Assim, papai do céu falou. Sai, vamos resolver o puzzle, vovó. É pra cá. Ah, não é. Ah, já entendi. Já entendi. É aqui, ó. Tem que pular ali e pular pra lá. O que que tá escrito naquele canhão? Ah, não sei. Ai, você precisa consertar o negócio aqui. Pare de dar um xixi e venha consertar. Olha ali, ó. B. Ah, é que eu sou um habilidoso. Vai, é B ainda. Vai, B. Deu. E agora? Vai, Jesus. Será que eu tenho que bombear o xixi pra fora? Olha ali, ó. Tem que ficar sentado aí. Olha ali. Não, olha. Ela já bombeou alguma coisa. Tá enchendo ali. Tá enchendo a piscina ali. Ó, saiu todo o mijo ali. Um xixi. Não é lindo. Um xixi. Um xixi. Um xixi. Um xixi. Ó, tem a Vitória Rega aí. Pra ver se tem. Você sempre erra nessas aí. O Moro tem 12 metros. Acha mesmo? E ele não escapou? Olha isso. Depende. As unhas do bicho. É aquele lá que eu fiz. Setor 11. Aqui é o controle. Precisa sair do setor imediatamente. O T-rex. Setor 11. Está na escuta? Ah, sim. Qual o problema? Não, o T-rex é o bicho. Ele está na jaula. Está aí com vocês. Florescente. Parece um ET o bicho, velho. Ele está no escuro. Se ele tiver DNA de T-rex, provavelmente vai ser fazendo aqui. Então, vão devagar. Ué, não mexa. Nossa, cara. A gente está perdido. Vamos ser devorados. Ninguém vai ser devorado. Você quer apostar? Eu vou botar para você. É você aqui, ó. Tem umas câmeras que ficam... Ó. L, use o seu vip de atordoamento para carregar. O seu vip de atordoamento para carregar. Tudo bem. Você aí, ó. O T-rex. O T-rex. O T-rex. O T-rex branco. Ai, meu Deus. Está no nariz dele. Ai, ai, ai. Caramba. Vamos! Aí! Ele consegue me fazer chão! Fique aí! Vai! Vai! Tem que ir lá na bolinha azul lá no campo, tá vendo? Mas lá é uma fotografia! Vai lá! Vai ali no DNA de novo Então! Você tem que te contornar aí! Você tem que dar a volta! Vai lá pra trás! Isso! Vem vindo! Tô indo! Tô indo! Vem! 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 Nossa! Quanto osso! Caramba! Tem tudo isso aí! Tem até osso bicho! Vem! 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 Se tu tá sendo te mexer, agora sim. O pau me torna. Não é, é um... É um... É um tablete. É um tablete? É um tablete. É um tablete o quê, de... De pele moleque? Não, de chocolate. É um tablete, de chocolate. É um tablete. 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 Olha isso. Tanto Biff! Não entendi, eu quero. Hora da janta. Muito bom. Porto, 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 porto. Não entendo de ficar bravo. Isso aí é só Biff. Só Biff. Vamos. Abra! Sim, sim. Eu sei. Não é. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Não é. Não é. Não é. Não é. Está abrindo. Corra. Ah, tá. Vamos ficar rodando aqui até abrir. Sim. Fazer deslocamento de ar. É. Entendeu? Vem, vem, vem. Corre mega no outro. 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 Nossa quase. Caminhão da Shell, ali atrás Será que vai dirigir o caminhão agora? Quer dirigir o caminhão? Ei, negócio de... A cara do indivíduo. Ela ficou assim, ele colocou a mão. Ela tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. A CIDADE NO BRASIL